Você tem que ter o inglês perfeito para mudar de país? Não, você não precisa ter o inglês perfeito. Mas você tem que ter o inglês bom o suficiente para você entender o que está acontecendo de forma muito ampla. Isso é diferente de ser fluente. Fluente, eu, por exemplo, não me considero uma pessoa fluente em inglês até hoje. Eu tenho um inglês bom, eu trabalho, eu me comunico super bem e tal. Mas existe uma grande diferença em você ter um inglês de alta compreensão e ter realmente fluente. Eu, por exemplo, faço concordâncias verbais erradas. Eu, por exemplo, muitas vezes coloco a ordem das palavras ali na frase de forma equivocada porque eu estou pensando ali em inglês, mas aí vem aquele português por trás e aí fica fora. Meu inglês eu posso considerar que ele é fluente? Eu não considero. Toda vez que eu faço uma entrevista de emprego, converso com as pessoas, as pessoas falam Ah, você tem o inglês perfeito. Mas está longe de ser fluente. E eu já estou aqui há sete anos. Eu converso com todo tipo de cliente, eu converso com todo tipo de companheiro de trabalho, eu converso com todo tipo de pessoas do meu dia a dia e eu ainda não cheguei num ponto que eu considero que o meu inglês é fluente. Então, assim, você que faz aquele inglês macarrônico, que vai para a Disney e pede o McDonald's, você não está preparado para mudar de país. Você não está preparado para mudar de país. Você vir com esse inglês para cá e tentar conseguir um emprego imediatamente, você vai ter uma dificuldade extrema disso acontecer. Ah, mas você pode estar pensando, não, eu vou e aí eu vou ficar três, quatro meses fazendo curso de inglês e aí sim eu pego e procuro um emprego. Por que você não perde esse tempo, esse dinheiro, três, quatro meses, custaria num outro país fazendo curso de línguas? O que faz no Brasil? Por que você não pega, não investe tempo em se preparar antes de você mudar de país? Mas conhecer a língua e entender a cultura são pré-requisitos para você ser bem-sucedido para onde você vai. Então, assim, eu falo isso para todo mundo. Não é necessário ter inglês fluente. Eu não considero que o meu inglês é fluente até hoje, mas você tem que ter um bom inglês. Isso serve para você, isso serve para a tua esposa, isso serve para os teus filhos. Se teus filhos não falam inglês de uma forma relativamente boa, eles vão ter muita dificuldade na escola quando eles mudarem para cá. Se a tua esposa não fala inglês nenhum, ela vai ter muita dificuldade em sobreviver, em viver, em fazer as coisas sem você. Eu, por exemplo, eu tive zero impacto entre a nossa mudança para cá com dificuldade de língua, porque o meu inglês ali era bem mediano, mas compreensível. A Pathy tem inglês melhor do que o meu. Então, assim, a Pathy nunca me ligou no meio do dia para resolver um problema porque ela tinha dificuldade na língua. Então, imagina você, você fala inglês, tua esposa não fala, aí você vem para cá, está trabalhando no meio do dia e a tua esposa está no meio do Walmart, não sabe o que fazer porque não fala inglês. Então, assim, a preparação da língua não é só para quem é o, vamos dizer assim, o dono do visto, o cara que está investindo no visto, ou a esposa que está vindo para cá para ser transferida. É do casal, é da família. Todo mundo tem que estar na mesma jornada de entender a língua, se preparar antes de tentar fazer essa mudança. Você só vai traumatizar os seus filhos se eles não falam inglês e vem para cá e vão cair numa escola. Imagina se pega um adolescente ali, 13, 14 anos, middle school ou high school, que não fala inglês e joga ele na escola. Cara, é jogar a carniça no meio dos elefantes, assim, vai sofrer. Vai realmente sofrer. Ah, não, mas eu vou para a Flórida. Na Flórida, todo mundo fala português. Engana o seu, amigão. Quem está ali na escola já está aqui há muito tempo, então todo mundo fala inglês e teu filho vai ser motivo de chacota. E, assim, ele vai sofrer com isso. Então, se preparar com a língua é essencial. Muita gente aí ia fazer videozinho falando que não, que não precisa. Balela. Se você não está se preparando para ter um bom inglês, você está perdendo tempo e você deveria parar de olhar e mudar de país antes de você resolver esse problema.